Esse é meu parceiro, mano DJ Moleque é pitbull de raça, tá em outro patamar Ela só quer dar pra bandido Pou vida é louca, ela só quer dar pra bandido Pou vida é louca, ela bota a pessoa na check A pessoa na boca, ela bota a pessoa na check A pessoa na boca, ela bota a pessoa na check A pessoa na boca, ela só quer dar pra bandido Pou vida é louca, ela só quer dar pra bandido Pou vida é louca, ela bota a pessoa na check A pessoa na boca, ela bota a pessoa na check A PC na boca, na boca da PC na Tcheg Na boca da PC na Tcheg Ela, tá, tá, cala Ela só quer dar pra bandido Pra vida louca ela bota a PC na Tcheg A pessoa na boca, na bota, a pessoa na check A pessoa na boca, na bota, a pessoa na check A bota, a pessoa na check